Judeus! Olhem! Eis aqui o rei de vocês! Não! Não! Por favor! Não! Aproxime! É meu filho! Tende piedade! Pague a ela, soldado! É a mãe dele! Seus covardes! Maldito! Petrônios, faça alguma coisa. Pague a ela, soldado. Não, menino. Por quê, meu Deus? Filha de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês e pelos seus filhos. Filha de Jerusalém. 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 Amém. A Semana Santa é a semana mais importante da história da humanidade. A Semana Santa é a semana mais importante da humanidade. Dentre os mortos, trazendo a vida e a certeza de um novo rumo para todos nós. Você acredita que a sua vida e os seus sonhos podem ressuscitar? Ainda existe uma chance de você entender e aplicar em sua vida o significado verdadeiro desses dias. Na Semana Santa, participe do evento Os Três Dias Santos. Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição. Três dias que ficarão marcados na história da sua vida no Templo de Salomão ou em uma universal.